No capítulo 8 de Hebreus, o apóstolo Paulo apresenta a superioridade da nova aliança em relação à antiga aliança. Essa superioridade é manifestada pelo menos em três aspectos. Em primeiro lugar, o santuário da nova aliança é superior, pois o seu local é o santuário celestial e o seu sacerdócio, o seu sacerdote, é o próprio Jesus Cristo. Em segundo lugar, o sacrifício da nova aliança é superior, pois enquanto os sacerdotes da antiga aliança ofereciam animais no santuário terrestre, o Cordeiro de Deus se ofereceu no santuário celestial. Finalmente, em terceiro lugar, a segurança e a confiança da nova aliança é superior à antiga aliança. Por quê? Porque a antiga aliança foi mediada por Moisés, foi escrita em pedras, enquanto que a nova aliança foi mediada por Cristo e foi escrita, sabe onde? Em nosso coração. A antiga aliança é símbolo de algo passageiro, algo transitório, enquanto que a nova aliança é símbolo de algo permanente, de algo que dura para sempre, de algo eterno. A nova aliança está escrita em nosso coração. Por isso, amigo e amiga, renove agora mesmo a sua entrega, a entrega do seu coração a Deus. Ele promete viver com você e em você. Desta forma, você poderá viver para honrar sempre, para glorificar sempre o nome de Deus. Bençãos para você em suas atividades no dia de hoje. E aí Amém.